O senhor prefeito e o senhor vice-prefeito determinou que a gente agarrasse duro, nós estamos trabalhando direto mesmo, até no sábado estão trabalhando, são 14.500 quilômetros de estrada rural, só de linha escolar. Então o prefeito determinou que a gente passasse uma laminada e depois viesse com outra equipe catando os pontos de cascaio. Mas graças a Deus esse ano foi muito bom de chuva, igual aconteceu aí na linha da Palmeirinha, porque a linha da Palmeirinha é um lugar da região que tem mais estrada de linha escolar. E nós estamos lá com duas máquinas desde o mês de outubro do ano passado. Aí estamos lá passando as máquinas nas estradas para tirar os buracos e depois nós vamos com a outra equipe para trás encascalhando. Mas graças a Deus esse ano foi muito bom de chuva. E aí o que aconteceu? Na sexta-feira deu uma chuva muito pesada, mas muito pesada mesmo, que veio a trazer um transtorno na região. Mas as máquinas estão lá, já arrumamos o lugar que deu os transtornos e estão trabalhando, cara. Estão trabalhando, estão trabalhando sem parar. Eu queria a compreensão do povo com a gente, porque do modo que o senhor prefeito determinou, o senhor vice-prefeito determinou, a gente está trabalhando. Eu tenho que chegar aqui na garagem às sete horas da manhã, eu estou chegando cinco e meia, quinze para seis, todo dia. E só Deus sabe a hora de parar. Tem dia que nem almoçar a gente não almoça. Aí eles estão reclamando dos operadores, que é o operador, não é o operador. É a chuva. Os operadores são os mesmos que vêm trabalhando aí há muitos e muitos anos. É porque a gente patrola as estradas para tirar os buracos. E tem lugar que tem que pegar mais uma terrinha para botar, para tampar os buracos, para ficar fácil da linha escolar transitar. E infelizmente, graças a Deus, choveu e deu esse transtorno na sexta-feira. Mas é tanto que as máquinas não saíram de lá, já arrumou o problema, graças a Deus. E vamos trabalhar, cara. O senhor prefeito determinou que a gente trabalhasse duro mesmo, e nós estamos trabalhando. Ontem mesmo, eu saí daqui da garagem, eu dei mais de 500 quilômetros nas linhas das estradas rurais do município, ou ianas estradas. Ontem eu nem almocei, cara. Eu estou andando, que eu estou tremendo, cara. Você entendeu? E eu acho assim, sabe? O senhor prefeito fala, Zé, vai mais devagar, não acelera muito, porque serviço da prefeitura é todo dia. Aí uma hora a gente cai e morre aí, cara. Eu já dei até AVC aqui, entendeu? Mas estamos trabalhando, rapaz. Estamos trabalhando, com a graça de Deus, nós vamos arrumar. Só falta o pessoal ter paciência. É porque agora vai parando a chuva, todo mundo quer estrada. Você entendeu? E a gente não está dando conta. É muita estrada, é muita estrada. Tem muita estrada boa, tem muita estrada ruim. É igual o senhor prefeito fala. E do modo que o senhor prefeito determinou, nós estamos fazendo. Com a graça de Deus, mas uns 15 dias a região da Palmeirinhas, da linha Mestre, está toda pronta. Depois nós vamos aqui para trás, catando os pontos de Cascale, encascalhando. Os nossos produtores têm o direito de ir e vir. Foi assim que eu aprendi nesses 40 anos que eu trabalho com o Antero. O Antero me ensinou muito. O senhor prefeito José Gomes Branquinho, o senhor vice-prefeito, anda me ensinando todo dia. E a gente está trabalhando para isso. Eu só queria que eu tivesse um pouco de paciência aí. Certo? Que a gente vai arrumar tudo, com a graça de Deus. Nós temos que agradecer a Deus, porque esse ano tem chuva. Todas nascentes voltou a correr. Todos corgos voltou a correr. Aqui é ponte caindo todo dia. Aqui é mataburro todo dia com problema. É estrada todo dia. Mas nós vamos arrumar. Nós queremos que os nossos pequenos produtores, os nossos grandes produtores, tenham um pouco de paciência com a gente aí. Nós vamos arrumar tudo, com a graça de Deus. Coragem de trabalhar, eu tenho. Foi assim que o ex-prefeito Antero me ensinou nesses 40 anos. Foi trabalhar com dignidade e respeitando a nossa população. E é isso que o prefeito Branquinho determinou. E nós vamos fazer, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, eles podem ficar tranquilos que nós vamos arrumar. É só eles terem arrumar um pouquinho de paciência. Porque o senhor prefeito José Gomes Branquinho e o senhor vice-prefeito Baldi, tem uma admiração muito grande com a zona rural. Você vê tanto que nesses quase três anos de governo do Branquinho nós não tivemos reclamação de estrada. É a primeira vez, porque Deus mandou a chuva. É só eles terem compreensão. Nós vamos arrumar. Com a graça de Deus. E aí